Música Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo muito rápido e é muito fácil de fazer. Eu untei a forma com margarina. Eu vou colocar aqui dentro uma caixinha de leite condensado. Agora eu deixo isso aqui reservado e vou fazer a massa do bolo. A gente põe todos os ingredientes no liquidificador e bate tudo junto. Eu tenho aqui três ovos, três, já coloquei aqui dentro. Eu vou colocar uma lata de milho verde com a água, com a água junto. Uma pitadinha de sal. Meia xícara de óleo, só a metade. Meia xícara de leite, só a metade. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de farinha de milho pré-cozida. É essas assim que ficam esses floquinhos. Cozinha rapidinho quando a gente põe no fogo. E uma colher de fermento de bolo. Uma colher de sopa. Agora é só bater tudo muito bem. Agora é só colocar aqui em cima. Levar para assar. O forno já está quente em 180 graus. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. E esse bolo deve ficar no forno por 50 minutos. Quando vocês fizerem este bolo, vocês não esperem esfriar para desenformar, tá gente? Eu esqueci, eu estava fazendo almoço e quando eu me lembrei que tinha que desenformar quente, ele já tinha esfriado. Então, ele grudou um pouquinho um lado do recheio, tá? Tem que desenformar quentinho, que daí ele sai bem facilmente, tá? Esse bolo fica cremoso, este recheio com o leite condensado, ele se transforma num doce de leite, fica, olha gente, fica bem cremoso, bem firme o recheio. E este bolo é uma delícia, bolo de milho, de milho verde mesmo, que fica assim, ó, o sabor do milho, fica muito gostoso mesmo. Então, esta foi a minha receita para vocês de hoje, se vocês gostaram, dê seu like, um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. E quem está chegando agora, gente, que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam, deixem seu like, façam comentários, me digam de que cidade que vocês estão assistindo o meu vídeo, que eu vou mandar um beijo para vocês. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Tchau, tchau.